Chegamos num período chuvoso em nossa região. Por conta das chuvas, cobras e aranhas saem de seu habitat em busca de abrigos secos. Em consequência disso, os relatos da população de aparecimento de animais peçonhentos em residências, principalmente as casas próximas às áreas verdes. Essas fotos foram tiradas por um morador do Morro dos Ventos. Uma aranha chegou até o bebedouro do imóvel. De imediato, como nós estamos num período chuvoso agora na nossa região, devemos manter os quintais, a frente da sua residência, limpas, porque também vão procurar abrigo nesses ambientes. E como há inundação por águas pluriais, dos esgotos, é natural que ele se afugente nas partes mais altas, ou seja, nas residências. O tenente José Lito e subcomandante do 23º Grupamento de Bombeiro Militar de Parauapebas diz que a população deve redobrar a atenção com alguns cuidados essenciais. O primeiro passo aí é que nós devemos evitar de proporcionar alimentação para esses animais peçonhentos. Porque quando ele está na sua casa, na verdade ele está atrás de abrigo e atrás de alimentação. E quais são os principais alimentos dessa cadeia alimentar desse animal peçonhento? São os insetos. Então, se você fazer o controle adequado dos insetos, tipo de mosca, alguns tipos de barata, que é um principal alimento do escorpião, então você tem que fazer esse controle. como isolando portas, fechando as frestas da porta, da janela, os ralos dos banheiros, dos esgotos. Isso já vai contribuir muito tirando esses insetos da sua residência e fazer com que o animal peçonhento não venha a querer capturar esses insetos de forma que ele possa se alimentar. As principais recomendações são É importante que todos, tanto na zona rural como na zona urbana, se você for calçar um sapato, por exemplo, você tem que, antes de calçar um sapato, verificar se for colocar a mão em algum local onde vai pegar um objeto, embaixo de uma pia, embaixo de folhas, de madeira, lá no seu quintal, no seu terreno, sempre fazer com um objeto uma pedaça de madeira, um cabo de vassoura para não colocar a sua mão diretamente e não se colocar em risco, correndo o risco de ser picado por um animal peçonhento. Manter a higiene do local e evitar acúmulo de coisas é a melhor forma de prevenir acidentes, pois os animais peçonhentos gostam de ambientes com lixo acumulado. Se está tendo uma infestação de animais peçonhentos, de aranha, escorpião, você deve chamar uma empresa especializada para fazer o procedimento de aplicação de venenos para que tire esse risco da sua residência. Então você deve fazer esse controle ambiental desse ambiente onde você está residindo. Mas o primeiro momento é fazer o fechamento do acesso desses animais peçonhentos e desses insetos dentro do seu ambiente domiciliar.